Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida 25 de Agosto, no bairro Cidade Alta. O acidente aconteceu no momento que o idoso foi cruzar de bicicleta a avenida principal e acabou sendo atingido por um motociclista que trafegava sentido a Novo Horizonte do Oeste. Com o impacto, os dois sofreram uma queda. O motociclista teve leves escoriações, enquanto que o idoso sofreu mais ferimentos, sendo preciso ser encaminhado à UPA para os cuidados médicos. O acidente foi registrado em ocorrência pela Polícia Militar.